vídeo de hoje nós vamos testar um super martelo hidráulico para destruir arrebentar explodir várias coisas e como tudo nesse canal nós vamos filmar em super câmera além agora to aqui com os inventores do martelo do guia das coisas quem vai participar hoje também marco vlad aqui ó todos os canais participantes e conta pra gente como é que funciona usar um uma traquinha que puxa até duas toneladas e aí vai ficar essas molas aqui que vai levantar cada mola dessa que são quantos quilos é o estilo aí o 120 quilos que a gente tem mais ou menos na bancada aí tem um pino de segurança ali três dispositivos de segurança que eles fizeram aqui não vou entrar nos detalhes que nem eu entendi só sei que o negócio é seguro aí vai levantando aqui a boca do jacaré ó dá uma pancada aí pra gente pra galera ter noção aí a gente vai todo mundo lá pra trás porque mesmo no seca meio perigoso ó tem até a cabana do mito buster aqui ó vai solta uma aí pra gente ver aí deu pra sentir né basicamente é isso e vamos destruir várias coisas com esse brinquedinho aqui bora tá aqui todas as coisas que eu separei pra gente arrebentar no meu vídeo que vai ser a parte 1 tem mais a parte 2 que vai sair no canal guia das coisas vamos começar com o padrão vai vamos estourar esses isqueirinhos aqui com o dispositivo de segurança tem três alavancas aqui ó uma duas e tem o pino aqui fora aquele também né que é o manual que depois a gente tira três dois um um escorregou ali pelo visto vamos ver na câmera lenta que aconteceu no detalhe primeira cena brinquedinho tá aprovado hein vocês viram a pancada que dá esse negócio tem tudo aqui vamos para o próximo vamos ver o que a gente vai estourar agora uma câmera antiga vamos ver o que acontece com isso aqui que é isso ai soltei nossa olha isso quase fundiu na base aqui ó a pecinha do que é isso aquela onde fica a pedra é a pederneira acho que aqui né perfeito essa vai ficar louca hein os pedacinhos da câmera assim tá estraçalhado todo mundo já viu vídeo de prensa hidráulica no youtube é martelo hidráulico aposto que vocês nunca viram que eu nunca vi mostrar como é que é o dispositivo aqui puxar essa cordinha nossa caramba não voou pedaço mas olha mas não acho que ela grudou ali olha aí moeu a câmera olha isso pra quem não sabe talvez isso aqui ó isso aqui esse carinha aqui é o filtro v ó esse roxinho a galera tira esse filtro das câmeras para fazer a visão noturna no mac driver do youtube isso que é bom tomar os mac driver do youtube vai pro lixo vamos ver como é que vocês perceberam mas eu assisti a câmera lenta dá pra ver que o negócio vem tão forte que o pleite embaixo ele já meio que começa a pular assim ó ele joga um pouquinho a câmera pra cima aí vem a cabeça esmaga tudo bem legal uma coisa que eu reparei que eu não tinha percebido na primeira e o próximo agora vai ser esse melãozinho vamos ver o que vai acontecer aqui pronto posicionado um dois três e eu acho que freou mas travando ou não olha o que aconteceu ele foi marcado nossa como arranca aqui certinho pedaços maiores moram pra cá o caroço tudo o lado intacto ficou bem estava com a câmera lenta mas eu acho que vai dar pra ver próximo da nossa lista agora latinha de bang vamos ver o que acontece encher ela de água aqui é claro não ia desperdiçar o sagrado bang numa cena no esquema essa acho que vai ficar legal eu quero encaixar certinho que vai amassar a lata a gente vai conseguir ver uma super câmera lenta umas ondas formando aqui no alumínio a vibração é bem aqui né cortou a lata olha só que ela ficou deve ter rolado muito efeito que eu faço olha isso o relevo que tá aqui ó deu uma comprimida danada nossa deve ter ficado pesado olha ela rasgou no fundo o pior é que as ondas as ondas olá tava virada pra cá as ondas ficaram tudo aqui atrás ó se liga mas a gente consegue ver mas acho que vai dar pra ver na câmera lenta tô assistindo aqui quando o negócio tá descendo tem só uns carocinho de melão passando ainda e ó ele tá descendo meio angulado não pegou em cheio na lata a gente vai pegar mais uma agora nossa entendi como cortou ele deu duas pancadas a primeira ele estourou já meio que a a tampa ela deitou e aí teve uma segunda ó é onde arrancou a base lata reposicionada cena 2 pode ir agora agora vazou tudo aqui pra frente ó nossa agora foi vou ver na câmera lenta ali ó essa ficou perfeita exatamente o efeito que eu queria dá pra ver as ondulações certinho na lata ó pum né depois esses primeiros frames são os mais legais aqui ó pum como ela explode por inteiro ó aumenta o diâmetro dela e rasga tudo ó pum show próximo celular já tá na maca aqui vai pra cirurgia vamos lá ele tá precisando de uma manutenção mandou aqui pra oficina guia das coisas mostra aí como é que faz um, dois, três, vim eita, pô eu vi umas teclas voando aqui na parede eu não sei se era água ou pior é que não fez nada no celular ele tá quebrado de lado eu achei que era a tecla que tinha voado mas eram uns pinguinhos de água se a gente colocar o pirotar aqui embaixo se liga o que eu trouxe aqui ó quem conhece isso aqui tentando convencer eles a gente colocar isso aqui no negócio pirotar que tinha aquele alvo explosivo vamos ver quem sabe no final do vídeo bom assisti nossa imagem na super câmera lenta ficou muito legal ali o impacto a aguinha voando não vou pegar mais uma cena porque tem muita coisa pra gente fazer vamos pro próximo eu tô aqui com uma lata de desodorante não sei se vai explodir mas se explodir vai ficar legal desodorante posicionado na maca será que estoura? dois, dois, um nossa rapô, esse foi da hora mas deu pra ver caramba, olha só como abriu aqui dois, um esse aqui ia fazer uma explosão maior parece num papel é que tava com pouco gás mas olha como é bem rígido esse... é ou não é? 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 é, ela abriu né? é, ela abriu aqui ó acho que deu uma beliscada beliscou aqui ó pum e rasgou a... nossa vai ficar legal na câmera lenta e vai dar pra ver isso aqui abrindo, confere aí nossa foi isso mesmo, ó lascou ali nossa, você vê que eles esmagam até quase que o final antes de estourar velho é, quando ele encosta, é quase tava encostando quase que ele encosta no chão eu achei que as tampinhas saí voando penúltima cena tamo com o Valtinho aqui bora vamos ver o que vai acontecer com ele deixa eu puxar isso aí barulho vai lá vai lá vai me divertir ainda meu filho aqui vamos andar nossa senhora ela abriu inteira deu bom demais olha só como funcionou a proteção aqui olha o que seria da câmera se não fosse a proteção de acrílico e é direto no cooler ali a melancia nossa, agora que eu filmei bem de cima eu percebi como aquele ferro fica envergado já, ele já sai acelerando no momento que o sol nossa, que pancada as gotinhas indo em direção a lente, ó, e bate aqui no vidro dá pra ver certinho a gente aproveita tudo a gente aproveita tudo tá todo mundo comendo facona do rambo aqui humm fresquinha bom, agora pra finalizar tamo aqui com o nosso pirotarget consegui convencer eles a explodir aqui dentro vamos lá todas as proteções eu coloquei esse plastiquinho pra não molhar o que acontece o pirotarget ele precisa do atrito pra ativar a pólvora e explodir quando eu coloco ele num alvo de papel no clube de tiro que pra quem não conhece isso aqui foi feito é um alvo pra você atirar no clube de tiro e o atrito do projétil ativa ele e ele explode só que quando eu coloco numa base mole tipo no papel ele não explode tão forte então ele precisa estar em um lugar rígido e aí se eu colocasse ele em cima do celular o celular é mole aqui, tá vendo? tinha risco de não detonar se eu colocar aqui atrás também então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o celular aqui do lado que caso ele explodir só a onda de choque vai arremessar o celular pra lá e a intenção é dar ignição nisso aqui e explodir 3, 2, 1 toda a pólvora ali ó esmagou bem tem uma B4 aí eu acho que a B4 explode hein vou pegar a B4 aqui B4 na mesa o pirotarget eu acho que não foi porque ele tem essa base de ferro eu acho que deveria ter colocado só a pontinha pra ele lascar um lado ele por inteiro distribuiu bem e segurou mais o impacto pra maximizar nossas chances de dar certo a gente colocou um pouco de areia e uma espuleta aqui só com um tiro mesmo pra dar o atrito necessário e ativar uma bombinha desse jeito ó agora vai hein a gente colocou essa moeda aqui colocou a pólvora colocou a espuleta vamos lá ver se a gente consegue esse kabum pra finalizar o vídeo 3, 2, 1 agora foi agora sim mas deu bom 3, 2, 1 eu acho que o martelo subiu hein com certeza na câmera ainda vai dar pra ver ó quando uma chapa bateu na outra certeza que levantou acho que vamos assistir ali bom esse foi o vídeo de hoje não esqueçam de conferir a parte 2 que a gente vai gravar agora pro canal guia das coisas e também vamos gravar mais dois vídeos pro canal do Vlad e pro canal deles com isso aqui ó vem cá ver olha o tamanho desse liquidificador aqui é a base né é só a base o liquidificador é esse aqui ó tá tudo na descrição tá aqui um vídeo que o youtube acho que você deveria assistir desse canal uma playlist e é isso tamo junto até a próxima valeu fui